Estamos aqui no estúdio do nosso Jornal do Piauí, já na companhia do prefeito da cidade de Teresina, Dr. Pessoa. Seja bem-vindo, prefeito. Uma ótima tarde. Obrigado. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Paula. Ordem decrescente. Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Boa tarde. Uma satisfação. Desculpa até ter chegado um pouquinho atrasado. A culpa não foi minha, não. Foi do Salomão. Mas está aqui o prefeito. Chegou a tempo para uma boa conversa a respeito da gestão, a respeito da administração, dos desafios da administração pública e também dos preparativos na fase de pré-campanha. Quero saudar você, Paula. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Oelson. Alivaldo, também é o prefeito do Dr. Pessoa hoje aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Alivaldo, boa tarde. Boa tarde, Oelson. Paula, boa tarde, meu prefeito, Dr. Pessoa. E boa tarde para você que está em nossa companhia. Boa tarde. Dr. Pessoa, quero começar a nossa conversa falando um pouco a respeito da administração. O senhor, ao longo desses mais de três anos, chegando a três anos e meio aproximadamente da gestão, vivenciou a experiência de comandar a cidade de Trezin. E é claro que, na condição de candidato à reeleição, já começa a projetar também ideias daquilo que pode ser realizado eventual futuro mandato. Como é que o senhor avaliou esses três anos? Como é que o senhor enxerga o futuro de Dr. Pessoa? Entrei num caminho que não tinha muita vivência, que foi a administração pública. Mas fui adquirindo experiência. Infelizmente, no início da minha caminhada, eu acreditei em tudo e em todos, embora fazendo a fiscalização, acompanhando, mas acreditava e não era bem acompanhado, não era bem cercado. Só depois de dois anos em diante foi que eu comecei a tomar pé que não estava bem alardeado por pessoa que deveriam estar ali comigo. Daí por diante, principalmente neste ano, eu peguei, como eu costumo dizer, a rede do cavalo na administração pública da capital do estado do Piauí e estamos indo bem. Deveríamos ter ido melhor. Desde o início eu tivesse tido um pouquinho de maldade, mas analisando o comportamento de quem estava ao meu redor. Ou seja, o senhor acha que foi bondoso demais no começo da gestão, é isso? Foi, foi, mas acreditando, eu sou um cidadão de coração bom. Eu acho que sou um coração, tenho um coração bom. Até na patologia, sim, eu tenho certeza absoluta. Nas intenções também. Então, acreditei demais e, consequentemente, houve um certo desastre nos dois primeiros anos da administração. Então, o senhor avalia que os dois primeiros anos não foram bons anos? Não foram por esse motivo, mas obras, credibilidade, foram feitas obras e a credibilidade manteve do prefeito, já porque o governo federal, presidente Lula, que eu admiro, não trouxe nem a... Nós fizemos os pedidos ao governo federal e ao governo estadual, mas até agora não chegou nenhum desses pedidos na administração pública de Terezina. Caminho com Deus, com meus companheiros de trabalho e obras por todo lado. Mesmo tendo essas lacunas, que governar deve ser integrado. tratado de maneira harmônica, como diz a Constituição, os poderes são independentes, mas devam ter harmonia. Eu acredito que esses obstáculos, não o presidente Lula, bem distante de mim, tem certeza que ele não sabe, mas alguns pedidos que nós fizemos não foram aflorados, não foram concretizados, não tiveram atenção especial numa capital do Nordeste do estado do Piaí, que é pobre, mas não teve essa correspondência entre o poder central, o poder estadual e o prefeito de Terezina. Paula? Prefeito, a sua gestão enfrentou algumas dificuldades em relação à área da saúde aqui na cidade. Eu ouvi a culminância, inclusive, da retirada de equipamentos ali do hospital de urgência, se fala também na falta de insumos. Na sua opinião, o senhor acha que o que aconteceu para que houvesse essa, como tem sido chamada, crise na saúde aqui da capital e como a gestão tem trabalhado para superar esses desafios? Olha, administrar não se administra só, só os cidadãos, cidadãs que administram. Como eu fui com o coração com muita pureza, eu não soube bem escolher meus parceiros inicialmente, mas especificamente, doutora Paula, jornalista, o que vossa senhoria citou foi plantado, plantado que eu chamo até dos perversos, dos engomadinhos, que plantaram para aquele, aquela instabilidade e logo após, nem tiraram, fizeram, tiraram a parte e voltaram de novo, porque ali foi plantado por alguém, quero mudar um pouco o vocabulário, por alguém que não quer bem Teresina, por alguém que não quer bem o Piauí, por alguém que não quer bem o Brasil. Aí plantou aquela situação para deixar o prefeito de Teresina com vulnerabilidade na saúde. Já que nós, já que você falou na saúde, o governo do estado não corresponde com a transferência de pacientes que vêm do estado do Piauí. Ele logo no início, o governo do estado, disse que ia fazer três hospitais análogo ao HUT. Nenhum, mas comprou ônibus e ambulância para transportar doente, as prefeituras transportarem doente para o município de Teresina. Eu fiz uma investigação, eu mesmo, pessoalmente, na semana passada, tem 51% dos doentes do HUT, imagine nas UBS, imagine nas UPAs, o quantos por cento que entram pela lateral, entram pela periferia. 51% são pacientes que vêm de outros estados e desses 51%, praticamente todos são do interior do estado do Piauí. Prefeito, outro setor que a prefeitura também tem sido criticada é o de transporte coletivo, com motivações de que a prefeitura não tem correspondido a soluções para a crise no transporte coletivo. E no debate pré-eleitoral, apontando para alternativas de renovação de frota, com transportes elétricos e até tarifa zero. O que falta para a prefeitura decolar projetos também nessa área? Eu me sinto envergonhado a um gestor que vai dizer, que chega aqui num meio de comunicação, como é a TV Cidade Verde, de altíssima qualidade. Eu tenho sempre dito aqui, não quero ser bonzinho com nada, mas aqui vocês trabalham os fatos, levam para o povo conhecer os fatos, dizer que vai tarifa zero. O governo do estado, especificamente a Assembleia Legislativa do estado do Piauí, disse em voz alta, em forma de palanqueiros, que iria ajudar a prefeitura municipal de Teresina no transporte coletivo, no mínimo um milhão de reais por mês, zero euro, zero euro, nunca nem um centavo. O que fez foi o prefeito de Teresina, hoje, doutor Pessoa, encontrou um sucateamento do transporte coletivo em Teresina, em torno mais ou menos de 140 ônibus. E tinha aquelas tratativas não republicanas, toma lá, dá cá, aquele jogo, uma vez era greve, outra vez queimava a ONU, tocava, quebrava a ONU, etc. Na nossa administração, nós começamos a investir 3 milhões e 300 mil de investimento no transporte coletivo. Para quê? Para melhorar e para que não houvesse aumento do transporte coletivo. E agora foi para quase 5 milhões, 5 milhões para que o pobre tivesse o que está na Constituição, que é ir e vir com mais folga, já que ganha um salário pouco expressivo. Portanto, nós estamos investindo no transporte coletivo, nós temos diálogo constante com os empresários. No início, a coisa não fluiu muito bem, mas hoje está tudo consolidado, que além dos quase 5 milhões, nós estamos já... Aquela dívida reconhecida pela Prefeitura Municipal de Teresina, nós já também estamos devolvendo esse segmento. O senhor nega a crise do setor, então? Com certeza absoluta. Estamos firmes. Dá um abraço para os empresários que vieram para o diálogo. Nosso grupo da Prefeitura também, o prefeito orientado. Graças a Deus, o coronel Edivaldo, aquele grande gestor, colaborador com a administração pública, naquela capacidade intelectual, na capacidade de vivência, chegou um denominador comum, e nós aumentamos para 6 milhões por mês, para que tenhamos um transporte coletivo de melhor qualidade acompanhado. Ó, vou dar um dado específico aqui. O transporte coletivo de Teresina só irá, o passageiro, o usuário, só irá esperar, no máximo, 20 minutos. E a tarifa zero é possível? Em cidade pequena, não vou dizer que não seja possível, não. Mas esse palanqueiro, esse que fala, mas não cumpre, até porque não fez nada por Teresina, nada por Teresina, quatro mandatos de deputado, três mandatos de secretário, e, consequentemente, se você for procurar com a lupa, com a obra dele que ele fez aqui, não se encontra. Prefeito. O senhor falou sobre esses repasses que são feitos pela Prefeitura para o sistema de transporte coletivo, que agora chegam a 6 milhões por mês. Gostaria de saber do senhor se é possível, pelo menos, ou se se avalia na Prefeitura ou nas agências, a possibilidade de uma manutenção do valor da tarifa para o ano que vem, que hoje está em R$ 4,00 e já há algum tempo está nesse valor. Desde que nós entramos na Prefeitura Municipal, há três anos, nunca se aumentou um centavo. Um centavo. No passado, era quebra de ônibus, greve e aumento anual. E agora nós levamos para o equilíbrio, no diálogo, na conversação. Portanto, não se cogita aumento de passagem neste ano e nem no ano que vem. Eu vi aqui também dizendo, disseram aqui, um engomadinho aí, e disse o seguinte, o governo federal está destinando R$ 100 milhões para comprar ônibus elétrico. Esse falacioso não falou a verdade. O dinheiro de R$ 100 milhões para as principais capitais, eu não sei quais são, mas Teresina foi abençoada, foi aquinhonhada para que esses R$ 100 milhões. Mas é a capital do estado do Piauí, o gestor da capital do estado do Piauí é quem irá pagar. Ele não. A Prefeitura, sim. Imposto das pessoas que pagam o imposto aqui em Teresina. Portanto, a história que vai dar ônibus elétrico, o governo federal e a conversa de quem não tem conhecimento da história do Brasil e muito menos do momento atual político. Prefeito, sobre política, o seu projeto de pré-candidatura à reeleição está 100% garantido. O senhor se sente confiante do alinhamento com os presidentes do PRD aqui no Piauí, em Teresina, Bruno Vilarinho e Marquinhos Costa? O senhor se sente que terá as condições necessárias para levar adiante a sua pré-candidatura pelo partido? Eu até lamento, jornalista Paula, que eu admiro bastante por a sua qualidade, por o seu conhecimento, ainda tocar num viés desse aí que já foi massacrado, já foi rebatido, já foi colocado em xeque. E, vossa senhoria, mas jornalista é assim mesmo, buscar fato, você tem que buscar mesmo, não reprove isso aí, que é a característica do jornalista. Eu já disse por várias vezes, inclusive o Elivaldo Barbosa, já replicou aqui, que só a morte me tirará. Não é que eu seja abcecado por ser prefeito de Teresina, não. É o povo, é o povo. É o povo que, é o zigomadinho que não quer, mas o povo quer e nós vamos ganhar as eleições novamente. Senhor prefeito, a pergunta da Paula faz sentido, porque pré-candidatos já lançaram pré-candidaturas em atos políticos, ou até em manifestações pessoais. Podemos até dizer que essa entrevista aqui caracteriza o seu lançamento, a pré-candidatura de doutor Pessoa à reeleição em Teresina? Não, não estou fazendo lançamento. Eu venho dizendo desde o início da minha administração que eu sou pré-candidato. Não só o pré-candidato de mim, eu sou o candidato do povo de Teresina, dos meus amigos, dos assessores meus, que pedem de autonomia que eu seja candidato. Então, eu não vou fugir da luta. Eu não sou de fugir da luta. Eu lembro bem lá no Rio de Janeiro, quando eu morava na Casa dos Estudantes do Brasil, quando comia no calabouço, quando eu tinha passeado dos 100 mil alunos, estudantes, e fui preso na Casa dos Estudantes, não fugi. Tenho amigo que trabalha comigo, que soube que a Polícia Especial ia despejar, no período ditatorial, que é o Zé Genuíno, o Zé de Seu, ia lá para o calabouço do Rio de Janeiro. Mas eu não fui. Eu não fugi. Fui preso, mas não fugia. Então, não sou homem de fugir e de correr dos desafios. Tanto a resposta é essa aí. Sou pré-candidato, pré-candidato, pré-candidato. Embora hoje não venha a dar essa justificativa. Composição da chapa majoritária, semana passada, foi bastante discutida, as possibilidades, quem seria a sua candidata ou o candidato, companheira ou companheira de chapa para a disputa eleitoral de Terezinha? Ah, sim. Até cogitei que poderia ser uma mulher e poderá ser. Poderá ser. Mas eu estou olhando mais com cuidado, até porque o Zingão Maguinho do outro lado, quando sabe de uma pessoa que vem para o lado da gente, tem interferência econômica. Você viu agora que lá em Nazária, perto de Nazária, ali na Cerâmica Sil, um cabo eleitoral, vou chamar assim, cabo eleitoral histórico, aí um engomadinho, mas dizem que um, quando invade o território de outro, que não tem história, que tem história maquiavélica, é perdoável. amanheceu de um lado, quando foi à noite, estava em outro. Isso foi constante, essa atitude é constante. Até o outro lado aqui do União Brasil, está entrando na justiça, porque no dia 6 de abril, meia-noite, ou pertinho de meia-noite, que a autoridade de alto nível estava invadindo a consciência dos mais vulneráveis, dos pobres, comprando, comprando eleitor. É terrível, é terrível. Eu só não fiz denúncia à justiça, porque eu não tive fatos. Foi por telefone e não consegui ter um dado mais concreto para denunciar a justiça eleitoral. Doutor Pessoa, o senhor, na sua trajetória política, o senhor passou por várias siglas. Porém, nesse espaço de tempo, desde a sua eleição em 2020 até agora, 2024, o senhor já está no seu terceiro partido. Foi o MDB, o Republicanos e agora o PRD. Como é que o senhor qualifica a sua atual sigla e como é que o senhor administra essa realidade partidária? Por que o senhor teve tantas dificuldades de permanência nessas siglas ao longo desses três anos e de que maneira é que está sendo o dia a dia no PRD? Ora, essa mudança não foi o que eu quisesse, foi perseguição. Tem um candidato aqui que diz que está sendo perseguido, aqui, para lá, quer ser vítima. Não tem história para ser vítima de nada. Ele não tem história para nada. É como eu disse no passado, é um jabuti que se coloca lá em cima da árvore. então, ele nunca mais quer se vitimar, se vitimizar. Eu saí dos partidos porque fui perseguido. Aí sim, é verdade, mas me sinto muito bem no PRD, o partido construído por um grupo e especificamente o Bruno Villarindo, que desde que montou o partido, criou o partido, me convidou de outornamento. Muitas das vezes ele ia lá em casa e disse, o partido está às portas abertas. Quem quiser vem, como o partido tem história, como o partido é um partido republicano, democrático, é um partido que encaixa com o meu perfil de democracia, eu fui porque o republicano, uns perversos, uns engomadinhos, uns que dizem que são cristãos, que cumprem com a lei espiritual divina, me tomaram o partido às escuras. Então, se toma, se esses perversos vieram e tomaram o partido, eu tive que procurar uma outra sigla partidária, até porque eu sou pré-candidato a prefeito da capital do estado do Piauí. Mas você já teve um desafio dentro do PRD depois que a primeira-dama anunciou publicamente o apoio a uma pré-candidatura de uma liderança afiliada ao PRD. Como é que o senhor administrou isso? Isso já é passado? Como é que o senhor vai conduzir essa situação entre as lideranças? Olha, eu vivo num partido democrático de direito. De direito. Então, todos nós aqui temos condições, direito de ser pré-candidato a prefeita teresina, a presidenta da república, eu não trabalho com o sexo oposto amarrado, trancado, dizendo na corrente, com tornozeleira. Não, só é livre. Quem está perto de mim, nós trabalhamos com a liberdade, não trabalho. Se ela se expressou maior, dois cursos superiores que estão terminando aqui, se procedeu do jeito que vossa senhoria está me colocando, é porque quis. Eu não vou chegar e dizer, olha, vou botar uma corda no pescoço, vou botar uma tornozeleira que você não podia fazer. Tem liberdade, eu vivo num país de liberdade. Deus quer a liberdade. Deus. Se nós não cumprimos, é que nós somos pecadores e erramos às vezes constantemente. Prefeito, o senhor, a sua gestão sofreu algumas baixas, principalmente no final do ano passado, ao longo desse ano também, ex-secretários, suplentes de vereadores, como é que o senhor observou essas situações e a partir de agora, qual é a orientação que o senhor dá para a base que permanece seguindo o senhor, principalmente nesse momento de pré-candidatura? Eu não entendi bem, foi tirado uns que são pré-candidatos e teve a substituição, é essa a pergunta? sobre os secretários do senhor que deixaram as gestões, também alguns suplentes de vereadores que já declararam apoio a adversários do senhor, como é que o senhor viu essa situação? Não, eu estou vendo uma invasão constitucional das leis, da lei da... da... da lei do... da lei eleitoral, está para rimar da lei eleitoral, é uma invasão de consciência, o poder é perverso, o poder não tem alma, alguns poderosos não têm alma, não têm espírito, então, quando ele não consegue através do trabalho, da dignidade, da sua história, ele invade com o poder econômico, é o que a gente está vendo aí, os que foram substituídos aí porque são pré-candidatos a vereador, a vereadores, eles escolheram de maneira harmônica com o prefeito, mostrando quem era, a história de quem é quem, e eu aprovei e consequentemente tem alguns aí que ficaram substituindo, principalmente esses que irão concorrer ao poder legislativo da capital do estado do Piauí. O senhor fez referência que nos dois primeiros anos se arrependeu muito, é na área administrativa ou na área política, e como o senhor viu, por exemplo, até reforçando aqui o que a Paula perguntou agora há pouco, baixas, foram baixas, como João Valencar, que não é mais seu aliado, o vice-prefeito, que não é mais seu aliado, Neto do Angelim, que até bem pouco tempo era secretário, presidente da Fundação Municipal, Monsenhor Chaves, e não está mais na sua base, está em outra aliança majoritária, Caio Bucar, que também esteve em uma órgão importante na gestão municipal e está também de outro lado. Essas baixas representam o que na base política que o senhor coordena hoje? quem quer andar com o prefeito, continua andando com o prefeito, quem leu constantemente, ou até mesmo o último livro de Maquiavel, que fique para lá, quem é, quem caminha com enganação com outros, com outros, que continuem na sua estado, ou seja, enganador, traidor, a palavra correta é essa, traidor, que continue no seu caminho, que continue lendo todos os livros que se puder ler, lerem, mas parece que só leram o último livro de Maquiavel. Esses, além de traidores, esse leram, o último livro da cabeça dele foi o livro de Maquiavel. Prefeito, doutor Pessoa, quero agradecer a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço pelo tempo, eu agradeço pelo jornalista, eu agradeço pela TV, uma leva de José, o José pai, o José filho, começa com o Jota, deve ter alguma coisa espiritual com Jesus. então que Deus abençoe o José pai e filho e o jornalista aqui de maneira me sinto. Eu algumas vezes me engasgo em alguma coisa, não sou mais criança, não sou locutor, não sou jornalista, tudo bem, mas vocês deixam à vontade. Eu gosto de vir aqui, não faço média, porque vocês são jornalistas que deixam à vontade a gente falar aqui da maneira que a gente acha que nem vou falar. Obrigado, obrigado a TV Cidade Verde, obrigado a vocês jornalistas, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, doutor Pessoa, prefeito da cidade de Teresina, participando com a gente do Jornal do Piauí.